Eu posso comprar um hotel, reservar um hotel, pagar com milhas ou ganhar milhas reservando o hotel no cartão de crédito. Eu posso viajar, fazer um pacote turista, um turismo, eu posso fazer um resort, eu posso comprar passagem aérea pra mim e pras pessoas que estão ao meu lado, comprar no cartão de crédito, ganhar milhas ou trocar por milhas, né? Eu posso fazer supermercado hoje e pagar todo o supermercado com milhas. Como vocês sabem, muitas pessoas hoje, e muito mais ainda, buscam pelo cartão de crédito devido à sua essência, né? E aí quando você fala de ter cartão de crédito, você busca, como agora esse da Privalia, que o BMG lançou, cartão parceiro de lojas, tiveram muitas pesquisas. Muitas pessoas no dia do lançamento fizeram o pedido do cartão de crédito, né? Então o que acontece? Quando a gente busca pelo cartão de crédito e a gente usa ele de forma coerente, adequada, logicamente que acaba trazendo bons frutos pra aquele usuário que tem o cartão de crédito, né? Então, por exemplo, eu tomei uma decisão de mudar o meu comportamento de uso de cartão há um tempo atrás. Porque antes você fazia o quê? Você usava o cartão de débito e o cartão de crédito. E agora entrou o Pix, entrou carteiras digitais. Então é muito comum hoje uma pessoa ter na sua carteira digital, por exemplo, cartões de débito cadastrados, cartões de crédito cadastrados. E aí você vai passar o cartão, pode acontecer algum probleminha na máquina, no TEF e tal. Você fala, passa no débito, né? É muito comum, eu já vi muita gente fazer isso. Ah, passa no débito, né? E não sei se vocês já viram, dependendo de onde vocês moram, existe um movimento muito grande e quem fez isso foi os sindicatos locais que orientam o seu comércio a oferecer para os clientes o Pix primeiro. Então, é muito comum vocês morarem em um lugar e esse lugar falar, no Pix eu te dou 10%, no Pix eu te dou 20%. Você já viram isso? É muito comum acontecer isso hoje de você pagar no Pix. Porque o Pix vem sendo trabalhado pelo grande movimento do comércio para que o cliente pague no Pix. Se você pegar as lojas, eles já abrem para você o Pix. Se você vai nos restaurantes, supermercado, no caixa tem um símbolo do Pix. Ou seja, o movimento hoje é fazer com que a gente foque no Pix. E você focando no Pix, teoricamente neste momento, você tem o quê? De desconto, mas não tem a vantagem de ter uma garantia estendida de graça, de ter uma proteção de preço de graça. Então, só para você ter uma ideia, hoje você pode comprar para as americanas no site submarino, no site Fast, e eles te darem 5%, 10% de desconto no Pix. E aí, vamos supor que você comprou lá um celular, custa R$6.000,00, e ganhou lá R$100,00 de desconto. R$150,00 de desconto. Só que quando você paga no cartão de crédito, dependendo do modelo do cartão que você tem, ele te dá a garantia estendida de graça e te dá seguro de proteção de preço de graça e te dá a proteção de compra de graça. Então, quem veio no nosso evento aqui em Sorocaba, quando a gente estava lá, eu peguei esse celular aqui e taquei no chão. Quem lembra que eu peguei esse celular e está aqui no chão? Esse celular aqui é um S22, S23, S22 Ultra, né? Então, eu peguei esse celular aqui e taquei no chão, fiz assim, ó, pá, soltei no chão. Por que eu fiz isso? Porque eu tinha garantia, eu tinha proteção de preço e tinha proteção de compra. Se o celular tivesse quebrado, eu acionaria o seguro proteção de compra que ele me daria de volta o conserto do aparelho ou um novo aparelho de graça. Se o meu relógio cair no chão, eu aciono a proteção de compra que me devolve de volta o aparelho consertado ou um novo. E já no Pix, você não teria esse retorno. O Pix te daria o desconto no produto, mas se acontecesse alguma coisa com você, talvez o desconto, ele não era superior ao que você teria pagando no cartão de crédito como proteção de preço, de compra, garantia e estendida, tá? Bem, e hoje eu, Leandro, eu tenho assim comigo, cada vez mais nós vamos tornando digital, né? E eu trago pra vocês uma experiência muito legal que eu tive esses dias que vale a pena compartilhar com vocês. quando eu fiz a venda da minha casa, lá em Sorocaba, eu fechei com porteira fechada. Então, ou seja, geladeira, fogão e tal. Só que, nesse apartamento que eu moro aqui agora, esse apartamento, ele tinha um fogão, mas eu achei ele muito velho, não queria usar. E a geladeira é aquela geladeira muito antiga, eu também não quis ficar com ela pra usar, tava embutido aqui no aluguel. E tinha uma máquina de lavar quebrada, que eles falaram que não valeria a pena eu consertar pra eles. Então eu mandei tirar a geladeira, que é uma geladeira velha, aquelas antigas, bem antiga, ferrujada e tal. Fogão antigo e máquina de lavar quebrada. Aí eu mandei tirar tudo, e aí eu acionei as minhas milhas, né? Pra comprar o fogão, a geladeira e a máquina de lavar. E eu pesquisei, eu fui na Fast Shop, fui na Casa da Bahia, na Magazine Luiza. Cara, eu não tenho mais vontade de comprar em loja física. Falo pra vocês que essa experiência, pra mim, já acabou. Porque eu fui na Fast Shop, eu fui na Fast Shop, chegou lá o vendedor com uma cara de tacho, né? Aquela cara brava. Aí eu fui para a Casa da Bahia, parecia um formigueiro em cima de você pra poder comprar o produto, vender garantia estendida e tudo mais. Aí você vai na Casa da Luiza, a loja tava vazia, mas cheia de vendedores. E aí você vai chegar perto do produto, eles vêm em cima de você de uma forma que você acaba se sentindo incomodado, né? O vendedor fica em cima com os braços cruzados, te olhando, você vai comprar, não vai comprar. Quando vê que é caroço, ele percebe ele cair fora. E quando ele percebe que você não vai comprar, ele vai saindo de mansinho e te larga sozinho ali, né? Então eu pesquisei na internet todos os preços, né? E com milhas e com dinheiro, né? Eu olhei os dois. E aí eu falei assim, cara, eu não tenho mais paciência de ir em loja e ficar ouvindo blá, 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 que eu vou te dar desconto, que eu vou te dar garantia estendida, que não sei o quê, tá, tal. Você sai dali entubado, né? E aí eu fiquei vendo uns clientes, conversando com os vendedores também, porque eu gosto de acompanhar essas coisas, né? E aí eu via o vendedor abordando o cliente e falando que parcelava pra ele em 12 vezes sem juros. E que dependendo da negociação que ele estaria fazendo com ele, ele colocaria um brinde na negociação. O brinde é uma garantia estendida. Ele dá um desconto no produto e enfia a garantia, fica elas por elas, você não ganhou desconto nenhum e levou, na verdade, uma garantia estendida. Se o cartão é um cartão internacional que não tem benefício nenhum, você não tem garantia do cartão, só do produto que você comprou com o vendedor. Então, você vai vendo essas coisas assim, e hoje faz muito tempo que eu não vou em loja, né? Aí eu fui e falei, nossa, não mudou nada, é a mesma coisa. Pois bem, e por que que eu mudei o pensamento de passar? Porque eu passava débito, né? Cara, hoje você pega um Uber, você ganha milhas. Você faz lá a Smiles, você pega o Smiles Fast Pass da Smiles e pega a Milhas com a Smiles. Você vai num restaurante aqui em São Paulo, você ganha milhas nos restaurantes em São Paulo. Você pode ganhar milhas em Nivelo almoçando em restaurantes em São Paulo. Eu posso pegar as milhas, Nivelo e pagar o restaurante com milhas, né? Eu posso ir num posto de gasolina, abastecer com milhas. Eu posso ir no posto de gasolina, usar a tática do Shell Box da Porto Seguro e ganhar milhas do Banco Inter, né? Eu posso fazer um cruzeiro e ganhar milhas comprando pacote de cruzeiro. Acionando o meu clube e ganhando 10% no pacote do cruzeiro, ganhando milhas e ganhando mimos dentro do cruzeiro. Eu posso comprar um hotel, reservar um hotel, pagar com milhas ou ganhar milhas reservando o hotel no cartão de crédito. Eu posso viajar, fazer um pacote turista, um turismo. Eu posso fazer um resort, eu posso comprar passagem aérea pra mim e pras pessoas que estão ao meu lado. Comprar no cartão de crédito e ganhar milhas ou trocar por milhas, né? Eu posso fazer supermercado hoje e pagar todo o supermercado com milhas. Comprar no cartão de crédito e ganhar milhas.